Vou fazer uma música de uma banda que eu gosto pra caramba, cara. Que é das antigas. Heróis da Resistência. Quando ela cai no sofá, sofá away, vinho aberta na cabeça, eu que sei. Quando ela insiste em beijar seu travesseiro, eu me viro do avesso. Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço. Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Eu encomendo um jantar só pra nós dois. Se não tem nada pra depois, por que não eu? Você tá nessa rejeitada, caçando paixão. E eu com a cara mais lavada, digo por que não? Por que não? Por que não eu? 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 Tchau, tchau.